Foi por pouco, gente, presta atenção, foi por pouco que uma casa não pegou fogo ontem à tarde no bairro de Lourdes, em Montes Claros. A moradora da casa, que tem 51 anos, esqueceu uma panela no fogo e dormiu. O imóvel ficou tomado pela fumaça tóxica. O corpo de bombeiros foi acionado por vizinhos e precisou forçar a entrada pela porta da frente para entrar no interior da casa, gente. Ela foi encontrada deitada em um dos quartos pelos militares. Não foi registrado chamas no local, apenas muita fumaça. Quem traz mais detalhes desse caso aí, rapaz, é o nosso amigo, o Rafael Bicalho. Balança, Rafael! Um pequeno descuido quase provocou um incêndio nessa casa, que fica no bairro de Lourdes, em Montes Claros. Uma mulher esqueceu uma panela de pressão no fogo. Foram os vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros, depois de verem bastante fumaça saindo de dentro do imóvel. Com medo de ser alguma coisa maior que pudesse se alastrar, né, aqui para a minha casa e tudo, mas aí não. Aí foi, né, foi lá dentro da casa dela mesmo, eles conteve lá, né, a fumaça, o incêndio. Por pouco, a moradora não ficou intoxicada. Ela estava dormindo em um dos cômodos e não percebeu que a casa estava tomada pela fumaça. Foram os bombeiros que acordaram a mulher de 51 anos. Ela contou que tinha deixado uma panela no fogão pouco antes de pegar no sono. A vítima mora sozinha no imóvel. A gente fez a retirada da vítima. Possivelmente, a gente controlou o incêndio, que era uma panela de pressão, que estava no fogão, a cozinha. E ventilamos o ambiente para retirar da fumaça, sem chamas no ambiente. A mulher ficou bastante abalada. Assim que foi retirada do local, ela correu para uma igreja que fica perto da casa dela. No primeiro momento, ela dispensou o atendimento médico. Depois que os militares foram embora, o SAMU foi acionado. A vítima começou a passar mal e sentir falta de ar. A moradora foi encaminhada para o Hospital Haroldo Torinho. De acordo com o bombeiro, esse tipo de ocorrência é muito comum. E ele deixa um alerta. Quando a pessoa estiver utilizando o fogão, cozinhando algum alimento, aquele alerta, se for deitar ou fazer algo do tipo, lembrar de desligar esses equipamentos que pode gerar algum tipo de perigo para a vida. Muito cuidado mesmo com essas coisas. Mas não deixar a panela ligada enquanto a gente dorme, não pode de forma nenhuma. Então, é muito sério isso, né? Pois é, fica aí um alerta. Você viu o bombeiro falando aí, né? Gente, vamos ter atenção. Tem alguma panela no fogo. Muitas mulheres morrem de medo de colocar a panela de pressão no fogo, né? Se você é uma delas, então, quer cozinhar um feijão, fazer uma carninha, uma feijoada, deixa alguém ali sempre olhando. Então, se você for deitar, descansar, desliga para ter mais tranquilidade e não passar por esse susto aí, né? Ai, ai, que medo!